E é por este motivo que todo iPhone é uma merda, inclusive o novo iPhone 14 Pro Max, que custa R$ 9.000. A Apple promete o celular mais poderoso do mercado, com o melhor processador, inclusive para gravações e edições de vídeo. Mas se eu coloco o mesmo aplicativo para rodar no iPhone 14 Pro Max e no Z Fold 3, que nem é de última geração, inclusive usando o LumaFusion, que a princípio é um aplicativo desenvolvido para dispositivos da Apple, e eu edito o mesmo vídeo no Samsung e no iPhone. Se eu troco de aplicativo, se eu vou jogar um jogo, ou ainda assim, só responder um WhatsApp e mandar um Telegram, o iPhone vai matar a aplicação em segundo plano. E é por isso que a bateria do iPhone dura tanto, porque ele não te deixa, por exemplo, renderizar um vídeo em segundo plano, coisa que no Android dá para fazer com vários aplicativos. E no iPhone é complicado, ele mata tudo em segundo plano e é por isso que a bateria dura tanto. É como se você comprasse um PC Gamer muito caro e você só pudesse usar calculadora e depois Word e depois navegador, porque você não pode usar duas coisas ao mesmo tempo, não faz sentido. E é por isso...